o show galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da rbc no youtube eita meus amigos esse droga aqui eu acho que ele é diabetes eu acho que ele é o filho da mãe do sangue doce ele sempre meus amigos deita do lado que tá a gente colocou ali o aerocídio prata sei como é que você chama aí no interior na cidade de vocês e ali meus amigos viram a ferida permanente a gente cura deixa 100% quando é com dois dias depois o sangue tá jorrando que ele deita por cima aí com certeza coça aí fere de novo mas a gente vai tratando aí ó ali já tá 99% sarada mas com dois dias ele arrebenta de novo parece que tem diabetes aí meus amigos dicas de manejo para vocês top já falei em outros vídeos vou reforçar ó o sprayzinho aí ó o aerocídio né que é que vocês chamem na cidade de vocês no interior eu aqui sempre costumo chamar de prata né eu até escrevi aqui mas aerocídio né spray prata o importante é é vocês nunca deve deixar faltar um na criação de suíno de vocês viu é muito importante vocês ter um desse aí na criação de suíno de vocês meus amigos meus amigos lembrando que esse reprodutor aqui é um aqui ó temos filho dele disponível para venda na fazenda macapá olha só o padrão olha aí o padrão a beleza a qualidade o padrão meus amigos nesse lote temos duas futuras matrizes outros três é para engorda então uma primeira delas é aquela dali olha que coisa linda você que deseja aí melhorar aí a sua genética de suínos vem para rb suíno fazenda macapá interior de sobral ceará a mãe dos leitões é uma pietran p.o. e o pai dos leitões é um duroco p.o. por isso saiu cinquenta por cento pietran e cinquenta por cento duroco vem na qualidade que é na rb suíno fazenda macapá interior de sobral ceará fica aí mais essa dica de manejo para você meus amigos qualidade na rb suíno fazenda macapá interior de sobral ceará agradecendo aqui a cada um de você que tá curtindo comentando compaixão nossos vídeos só gratidão desejo tudo em dobro que vocês me desejarem meu amigo saúde paz felicidades tudo de bom na vida de vocês forte abraço aqui do lado tem a duroco zona ali que ele almojou nesse final de semana do outro lado lá tem mais outro duroco p.o. então ou seja 2024 a gente vai ter bastante duroco p.o. em nome do senhor jesus cristo se deus quiser coloque sempre deus em primeiro lugar na sua vida que deus te coloca acima de qualquer problema vem na qualidade que é na rb suíno é show